Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH neste domingo à tarde. Eu estou gravando esse vídeo logo domingo pela manhã, cedinho, aqui na Praça do Skatista, que é um espaço cultural, um espaço de prática, de esporte da população de Teresina, localizada aqui na Zona Leste da nossa capital. Eu vou conversar com vocês agora à tarde sobre um tema muito importante, que é a possibilidade do aparecimento de novas variantes do coronavírus que sejam resistentes à vacina que está sendo aplicada na população mundial e na população brasileira e que possam, inclusive, ser mais agressivas do ponto de vista de causar uma Covid-19 mais grave nas pessoas. Isso mesmo, tem essa possibilidade, isso é preocupante, principalmente em cenários como o que está acontecendo aqui no Brasil no momento atual. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia. Queria muito aqui agradecer aos mais de 9.200 inscritos aqui do canal e pedir a você que está passando por aqui que se inscreva no nosso canal e nos ajude a compartilhar essas informações pelas redes sociais, inclusive aqui no YouTube. E, gente, é assim, eu já expliquei em vídeos anteriores aqui o processo de mutação. A mutação nada mais é do que uma alteração no padrão genético de uma espécie. É um fenômeno natural, é um fenômeno que acontece normalmente e que confere às espécies uma possibilidade de variabilidade genética. Charles Darwin já dizia que quanto maior a variabilidade genética de uma espécie, maiores são as chances de sucesso evolutivo dessa espécie no ambiente natural. E eu vou dar um exemplo bem prático para tentar elucidar isso. Imagine que a espécie humana fosse formada de clones, ou seja, que todos nós, seres humanos, fôssemos geneticamente iguais. Bom, se aparecesse um vírus que matasse um ser humano, como os demais seriam geneticamente iguais, esse vírus ia se espalhar muito rapidamente e ia dizimar e aniquilar a espécie humana, levando-a à extinção. Felizmente, nós somos muito variáveis do ponto de vista genético e, por exemplo, na atual pandemia de Covid-19, isso é bem explicitado, é bem revelado, na medida em que algumas pessoas contraem o coronavírus e não sentem absolutamente nada. Outras pessoas contraem o coronavírus e chegam, inclusive, a morrer da infecção de Covid-19. Então, isso mostra que nós temos um grande espectro de variação genética e isso confere a nós, enquanto espécie, uma enorme vantagem, porque, naturalmente, já existem seres humanos resistentes ao coronavírus e a outras infecções. Eu costumo dizer que nem todo mundo que gripa, gripa com a mesma intensidade. Algumas pessoas dão dois espirros e já ficam boas da gripe. Outras pessoas desenvolvem até pneumonia em função de uma gripe que contraia. Então, note que ter variabilidade genética é uma vantagem evolutiva e os vírus, como sendo seres que estão inseridos na natureza, participam desse processo. Uma das formas de se conferir variabilidade genética a um organismo é a mutação. E a mutação acontece exatamente quando dá duplicação do material genético, quando dá reprodução do organismo. Em organismos complexos, como nós, seres humanos, as mutações normalmente são desvantagens. Eu até já brinquei aqui em vídeos anteriores que mutação em ser humano para dar superpoder, só na ficção, só no filme dos X-Men. Mas, na verdade, as mutações em organismos complexos, como nós, seres humanos, normalmente são desvantajosas e normalmente os organismos mutantes ou são abortados na natureza durante o momento da gravidez, no momento do parto, ou então morrem em alguns momentos, alguns dias, semanas ou anos depois que nascem. Os mutantes humanos normalmente são inférteis, inclusive, para que quando chegue na fase da reprodução, eles não passem a mutação adiante. Porque em organismos complexos, repito, a mutação não é uma vantagem evolutiva. Entretanto, em organismos mais simples, como os vírus, as mutações conferem a esses organismos mais simples uma enorme vantagem evolutiva. Os vírus se multiplicam em uma velocidade muito grande. Quanto maior a multiplicação do vírus, maior a replicação do seu material genético. E quanto maior a replicação do seu material genético, maiores são as possibilidades de que nessa replicação ocorram pequenos erros na sequência do material genético desses vírus. E isso vai formar uma variante mutante. Portanto, quanto mais se multiplica o vírus, maior a possibilidade dele sofrer erro nesse processo de multiplicação, maior a possibilidade de uma mutação. Pois bem, quanto maior a possibilidade de uma mutação, maior é a possibilidade de que essa mutação altere a sequência genética do vírus e o torne mais agressivo do ponto de vista de se espalhar mais rápido, do ponto de vista dele ser mais resistente ao sistema imunológico, do ponto de vista dele ser mais resistente à ação das vacinas, do ponto de vista dele poder ser mais agressivo causando uma Covid-19 mais grave. É nessa perspectiva que a vacinação em massa da população e o lockdown enquanto não se atinge a vacinação em massa da população são extremamente importantes para evitar que o coronavírus continue a circular e evitar que o coronavírus continue a sofrer mutações e prevenir que alguma dessas possíveis mutações que ele iria sofrer fosse uma mutação que o tornasse mais agressivo e mais virulento. Foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, no estado do Amazonas. Quem não lembra que no ano passado, Manaus viveu um pandemônio em relação à Covid-19, culminando no início desse ano, inclusive, com a falta de oxigênio nos hospitais. Lá, o coronavírus se multiplicou em uma velocidade muito grande, acometeu boa parte da população e ele sofreu mutações nesse processo de multiplicação. Uma dessas mutações formou uma variante, a variante do Amazonas, que é de três a cinco vezes, segundo os estudos, mais transmissível do que a variante anterior. E é precisamente essa variante do Amazonas que está se espalhando agora pelo Brasil, causando um pandemônio na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, e já sendo identificada em várias regiões do país. Uma variante mutante, uma variante que surgiu no Amazonas e que tem uma capacidade de espalhamento muito maior do que a variante anterior. Não se sabe, entretanto, ainda, se essa variante mutante do Amazonas ela causa uma forma de Covid-19 mais grave. Também não se sabe até que ponto essa variante mutante do Amazonas é uma variante que seja mais resistente à ação da vacina, à ação da vacina de estimular o sistema imunológico contra a variante anterior. Afinal de contas, a vacina foi produzida para a variante anterior e não para essa variante mutante. O que se sabe é que a vacina vai continuar a proteger sim, mas há uma forte suspeita de que variantes mutantes diminuam a capacidade, a eficácia, a eficiência da vacina. Isso é mais ou menos previsível pela ciência. Então, num cenário em que você tem o coronavírus se multiplicando em uma velocidade muito grande no Brasil, causando já colapsos no sistema de saúde do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, do Amazonas, do Ceará, aqui no Piauí, todos os leitos de UTI da rede pública na capital já estão ocupados. Nós estamos, inclusive, em um lockdown parcial nesse final de semana. Então, numa situação como essa, os governos optam pelo lockdown exatamente para diminuir a circulação do vírus no momento de crise, no momento específico, é um final de semana ou uma semana no máximo, exatamente para evitar o espalhamento do coronavírus e minimizar a possibilidade de que ele sofra uma mutação, minimizar a possibilidade de que essa mutação origine uma variante mais agressiva, uma variante que se espalha mais facilmente e minimizar a possibilidade de que essa variante nova que possa vir a surgir diminua, inclusive, a eficácia do esforço de vacinação que está sendo feita no mundo e no Brasil. Essa é a lógica do lockdown e que algumas pessoas insistem em não compreender. Eu vou dar para vocês apenas um pequeno exemplo. Se você observar nesse gráfico de transmissão de casos e mortes de Covid-19 na Nova Zelândia, você vai ver que a Nova Zelândia é um exemplo mundial de como se controlar a pandemia utilizando medidas preventivas como o lockdown. Pois bem, mesmo com os números baixíssimos, como um dos menores números de transmissão e morte por Covid-19, há três dias atrás apareceu um, um caso de Covid-19 em Auckland, capital da Nova Zelândia, o que foi que a primeira ministra Jacinda Ardern fez, decretou um lockdown exatamente para conter o espalhamento do coronavírus na Nova Zelândia, que está com a sua economia funcionando normalmente. Só que é um lockdown de apenas três dias. Esse lockdown de apenas três dias permitirá com que o governo neozelandês identifique quem são os contactantes desse caso que apareceu, ou seja, essa pessoa que contraiu a Covid-19 na Nova Zelândia vai informar as autoridades com quem ela teve contato nos últimos três dias. E as autoridades neozelandesas, contendo as pessoas dentro de casa, vão começar a fazer testes nessas pessoas que tiveram contato com esse infectado, isolando essas pessoas. E assim eles conseguem mitigar, conseguem reduzir o espalhamento do coronavírus. E aí você diz, ah, mas a Nova Zelândia é um país insular, é uma ilha, é fácil fazer isso. Pois bem, eu vou te dar um outro exemplo. O Vietnã. Olha a curva de casa do Vietnã. O Vietnã, em mais de um ano de pandemia, teve pouco mais de 30 mortes por Covid-19. Isso mesmo, 30 mortes. Detalhe, o Vietnã é um país que faz fronteira com a China, tem mais de 1.600 quilômetros de fronteira terrestre com a China, que foi onde apareceu o coronavírus. O Vietnã tem uma população de quase 100 milhões de pessoas, é a metade da população do Brasil, contida numa área territorial do tamanho do estado do Maranhão, com o mesmo índice de desenvolvimento do estado do Maranhão. Você sabe o que é o Vietnã? O Vietnã é a metade da população do Brasil dentro do estado do Maranhão. Isso é o Vietnã. E o Vietnã só tem pouco mais de 30 mortes por Covid-19 em um ano de pandemia. Como que o Vietnã consegue isso? Da mesma forma que a Nova Zelândia. Quando aparece um caso de Covid-19, eles decretam um lockdown de 72 horas, isolam as pessoas dentro de casa e vão fazer exame nos contactantes, ou seja, nas pessoas que tiveram contato com aquela pessoa que teve o diagnóstico positivo de Covid-19. A partir daí, eles isolam os contactantes até o resultado sair e conseguem mitigar, conseguem reduzir o espalhamento do coronavírus. É disciplina, é acreditar na ciência, é técnica de isolamento epidemiológico, coisa que o Brasil não fez. E eu lembro a vocês de novo, que no dia 28 de janeiro do ano passado, eu andava alertando aqui o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, que eles tinham que ter planos de rastreamento da situação a partir dos aeroportos brasileiros, dos portos e postos de fronteira, para exatamente fazer esse trabalho, que é um trabalho epidemiológico, de isolamento epidemiológico já conhecido na área da saúde. Nada foi feito e até hoje nada é feito. Nosso presidente anda passeando o país com o nosso dinheiro, pregando exatamente o rompimento do isolamento social, a não utilização de máscaras, ou seja, ele comete crimes sucessivos de responsabilidade e nossas instituições aparentemente estão apenas observando o que está acontecendo, adotando uma postura de cumplicidade com esse genocídio que é estimulado pelo presidente da República. Felizmente, eu soube que, há dois dias atrás, o senador Tasso Gereissati, do Ceará, está propondo a criação de uma CPI para apurar os crimes de responsabilidade do presidente da República durante a pandemia. É preciso que a gente acredite na ciência, é preciso que a gente acredite nas técnicas preconizadas e já consagradas pela ciência em relação ao controle epidemiológico durante pandemias. Sem isso, a gente não conseguirá sair dessa situação. É muito importante que a gente também consiga, e isso aí o governo foi muito inepto em fazer, que nós consigamos mais doses da vacina o quanto antes, porque nós precisamos acelerar a velocidade de vacinação em detrimento da velocidade de multiplicação do vírus. O que acontece no Brasil é uma tragédia. No Brasil, nós temos uma multiplicação do vírus muito intensa e uma pequena velocidade de vacinação das pessoas. Tinha que ser o contrário. A essa altura, nós já deveríamos ter uma velocidade de vacinação bem maior do que uma capacidade de multiplicação, replicação e espalhamento do vírus. Isso não está acontecendo porque simplesmente o governo não se preparou para adquirir as doses de vacina contra a Covid-19 e está inclusive estimulando que as pessoas não adotem o lockdown como uma medida e a utilização de máscaras como uma medida de se proteger contra o coronavírus. Para o governo, aparentemente, a ideia é priorizar a economia e deixar que o vírus circule livremente. Aliás, no passado, o presidente da República também já disse que todo mundo tinha que pegar para a gente se livrar do coronavírus. E é nessa perspectiva que se todo mundo pegar a doença, nós teremos aí algo em torno de 3% das pessoas se contraírem a doença mortas. Isso não é aceitável do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Porque se nós entendermos que 3% da população brasileira é algo em torno de 6 milhões de brasileiros e nós admitirmos como razoável a possibilidade de que 6 milhões de brasileiros morram vítimas da Covid-19 para que o país se livre, se liberte da pandemia, fazendo a economia voltar a funcionar, é nós admitirmos que a vida não tem a importância que ela de fato tem. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode contribuir para que as pessoas percebam a importância do lockdown, a importância do isolamento nos momentos de crise na pandemia, dá uma curtida, compartilha e deixa teu comentário. Um forte abraço e até a próxima!